Olá, olha onde eu estou, gente, na escala do Midway Mall. E eu estou super feliz porque nós retomamos a parceria, a coleção está linda. Eu estou aqui para tentar te dar algumas sugestões de presentes, porque eu tenho certeza que nessas confraternizações de final de ano, todo mundo vai amar receber um presente escala. Eles pensaram na coleção com tanto carinho, por isso que a gente tem esse resultado maravilhoso. De cores, passando pelo Candy, que são essas cores mais suaves, na microfibra, que é um material muito usado pela escala, por causa do conforto, do caimento. Eu mostrei as cores mais suaves, mas a gente também tem a proposta do vermelho, num tom super vibrante. Olha isso aqui, gente. O pink. O pink é uma cor que você colocando com preto, com branco, fica maravilhoso. A gente passa pelo verde também. E é legal também você observar o detalhe do corte. Na hora que você prova também aqui, eu estou usando escala hoje, fiquei apaixonada por esse cardigan. Olha como ele veste lindo. É uma sugestão ótima, tá? Para você que quer dar um presente, é uma terceira peça super versátil, que todo mundo consegue usar e adaptar no look para trabalho, para noite. É uma proposta que não é tão quente, né? Porque ele é todo vazadinho. Mas eu simplesmente amei esse cardigan e está entre uma das opções aqui na escala. Vamos aqui falar sobre a estampa da coleção, porque ela é simplesmente divina. Olha esse hobby aqui, um setinho de seda. Ah, só vindo aqui para você sentir o toque disso. Eu achei ele maravilhoso. É aquele que quando você veste tem aquele caimento. E aqui também duas opções de conjuntos, para você coordenar com o seu hobby lindo. E agora a gente vai para outras sugestões, porque assim, é super legal você presentear com roupa íntima, desde que você dê um presente da escala. E aqui a gente tem algumas opções de calcinhas, com esse detalhe de renda, o sutiã coordenando, e que a gente consegue montar alguns kits bem práticos, num preço ótimo, para você acertar na sua confraternização, no Amigo X e entre outras ocasiões. Porque eu adoraria ganhar um presente desse. Tenho certeza que suas amigas também gostariam. Portanto, fica o convite para você passar aqui na escala, no Midway Mall. As meninas, as consultoras vão ajudar vocês a escolherem o presente certo com todo carinho. E a loja está repleta de novidades. Só aguardando vocês nesse final de ano. Tchau, tchau.